Balanço Geral Oferecimento Ondoncar Gerando rendas Realizando sonhos E mudando vidas O meu bom dia pra você amigo telespectador de Rolim de Moura e Cidades Vizinhas É sempre um privilégio falar com você todos os dias É o Balanço Geral e a notícia com muita credibilidade que já está no ar E eu conto com a sua participação O nosso número do WhatsApp é 984523915 Participe deste programa que é feito por toda a equipe da SIC TV E por você que nos acompanha de segunda a sexta-feira Hoje comemoramos um dia muito especial E é claro, um dia que deve ser lembrado O dia do infectologista 11 de abril de 2017 Mais um programa está no ar E você vai ver muitas reportagens no decorrer do programa Inclusive, você vai ver que infelizmente Um motociclista sofre um grave acidente de trânsito E acaba perdendo uma perna Ele está internado em Vilhena Em estado grave Você ainda vai ver que bebedeira termina em confusão E um carro acabou sendo queimado Que coisa esta, hein? Você ainda vai ver que infelizmente Agente penitenciário é morto Com requintes de crueldade Estas e outras reportagens Você vai conferir em instantes Aqui no Balanço Geral Você vai ver também que quatro homens foram presos Dois deles foragidos da justiça Ainda temos pra você previsão do tempo E muita informação Vamos inclusive mostrar pra você daqui a pouco Que uma mulher da cidade de Pimenta Bueno Foi morta no Rio de Janeiro Pelo próprio marido Quanta violência, não é? Mas chega pra cá, amigo telespectador Porque tem muita coisa pra você conferir No decorrer do Balanço Geral E agora você vai ver que começou Nesta manhã A segunda rodada de negócios Aqui em Rolim de Moura Olha, muito importante este evento E o movimento é grande No centro de Rolim de Moura E os detalhes quanto a esta Segunda rodada de negócios Você confere agora na reportagem De Alana Selhorst A sexta edição da Rondônia Rural Show Acontece entre os dias 24 e 27 de maio Na cidade de Jiparaná A feira é o maior evento de agronegócios Da região norte E todos os anos Reúne milhares de produtores Que procuram melhorar a sua produção Com tecnologias e informações Rolim de Moura Cedia entre hoje e amanhã Uma prévia do evento A rodada de negócios Serve como uma preparação Rolim de Moura É a última regional do estado A receber a rodada de negócios A expectativa é de que Durante os dois dias de evento Sejam firmados 10 milhões de reais em propostas O intuito dessa feira é levar tecnologia Oportunidade de negócios ao produtor rural Aos empresários Aos expositores também Fazer negócios E isso então Vem uma união de esforço Do governo do estado Secretaria de Estado da Agricultura A EMATER Com os bancos privados Com todas as entidades de classe A Federação da Agricultura A Federação dos Trabalhadores Envolvido num prol comum Levar tecnologia de ponta E oportunidade de negócio Para o pequeno produtor Da agricultura familiar O médio produtor E a agricultura empresarial também Os itens mais procurados São tratores Implementos agrícolas Insumos Matrizes E veículos utilitários Segundo o diretor técnico E de planejamento Da EMATER Rondônia As rodadas de negócios São de grande importância Para os produtores E tem obtido grandes resultados Por incrível que pareça Mesmo com essa crise nacional Que existe Mesmo com a crise Que a gente vê por aí Nessa rodada de negócio Tem tido mais negócio Que o ano passado Mais negócio que 2016 Nós estamos aí Uma média De cada rodada de negócio De 10 milhões de reais Mas, por exemplo Colorado A semana passada Teve acima de 12 milhões De reais de negócio Aqui nessa região De zona da mata A gente espera chegar Ao patamar de 20 milhões De reais Essa é uma ideia Contando que Em todas as rodadas Que existe A prévia da Rondônia Rural Show A gente vai ultrapassar O limite de 100 milhões De reais Simultaneamente Acontece no mesmo espaço Um seminário rural Promovido pelo SEBRAE Com oficinas e palestras O importante este evento Fomenta a economia do município A agricultura O agronegócio No aspecto geral Mas, eu estou recebendo Aqui no estúdio Do Balanço Geral O secretário de Estado Da Agricultura Evandro Padovani O vice-presidente Da EMATER O Márcio Milani E o diretor técnico Da EMATER José de Arimateia Sejam todos Bem-vindos Ao Balanço Geral Vou começar Batendo um papo Aqui com o vice-presidente Da EMATER O Márcio Milani Um grande evento Que acontece Aqui em Rolim de Moura Já é uma abertura É um pré Para o Rondônia Rural Show Gostaria que comentassem Um pouco sobre este grande evento E a visita de vocês Para acompanhar Esta grande abertura Bom dia, Almir Bom dia a todos Os telespectadores Esse já é o oitavo evento Que o Governo de Estado A Secretaria de Agricultura A EMATER Rondônia realiza É a oitava rodada de negócios O encerramento Dessas rodadas A nível de estadual É aqui em Rolim de Moura Estamos fechando Com chave de ouro Hoje o evento Pela manhã Durante a abertura Muito procurado Muitos agricultores Mostrando toda a força Toda a pujança Da região de Rolim de Moura Muitos negócios Acontecendo Nós estamos lá Com mais de 50 expositores Que estão trazendo Seus produtos Para que os agricultores Possam ter acesso E o grande objetivo Dessa rodada de negócio É facilitar Que todas as famílias Que todos os agricultores Que tem interesse Em buscar tecnologia Já tem um acesso Mais próximo Está conversando Com o gerente do banco Nós temos lá O Banco da Amazônia O Banco do Brasil Presente O Banco do Povo Enfim Todo agricultor Que deseja Levar tecnologia Para sua propriedade Fazer seus projetos É a grande oportunidade Então é um evento Preparatório Para a nossa Grande Rondônia Rural Show Que vai acontecer De 24 a 27 de maio No município de Paraná Como estas agências Financeiras Estão presentes Neste evento Faz com que O produtor O empresário O microempreendedor Enfim Que queira investir Para uma boa produção Adquirir Através das linhas De crédito Com certeza Amir Todos esses bancos Que eu citei Tem linhas de crédito Diferenciadas Nós temos juros Que vão de 5,5 A 8,75 Ao ano Prazo 10 anos Para pagamento Então é a grande Oportunidade Para que todo Agricultor Do pequeno Ao grande Enfim Todo empresário Rural É a grande Oportunidade De estar Buscando O acesso A essa tecnologia E acesso Ao crédito Também Podendo fazer Bons negócios Tá certo Inclusive Quanto a participação Do produtor A busca De informações Gostaria que falasse Um pouco Como diretor técnico Da Imatera José de Arimatéia Veja só Hoje Rondônia Mais especificamente Aqui a região Da zona da mata Nós temos Um pool De ônibus Que vem dos municípios Vizinhos De oito municípios Que estão presentes Aqui Com apoio total Do governo Do estado de Rondônia Da Secretaria Da Agricultura Da própria Ematera Todo esse conjunto Em parceria Com entidades Como o SEBRA E outras entidades Todo mundo Nesse objetivo De dar essa oportunidade Para os agricultores Então os agricultores Que estão nos ouvindo No momento Que não puderam Participar ainda Ainda tem amanhã Para a gente Ter essa oportunidade De participar Mas tem que vir Nós temos que investir Em tecnologia O mundo Precisa de alimento E a gente sabe Que com tecnologia Que a gente vai conseguir Isso E a Emater Rondônia Está preparada Com sua equipe técnica Para receber Para financiar Para mostrar O melhor O projeto Mais viável Que tem Para cada propriedade Rural Mas nós temos Essa equipe De colegas E profissionais Que vai dar Essa oportunidade Para o agricultor Investir No nosso país E sabemos E sabemos Através Que através do agronegócio Através da economia Através da agricultura Familiar É que a gente vai sair E vai se fortalecer Aqui no estado De Rondônia Inclusive eu quero falar Agora com o secretário De estado Da agricultura Evandro Padovani É como O nosso parceiro Aqui falou Sabemos que investir Na agricultura Com a assistência técnica Faz com que Venha alavancar O desenvolvimento Do estado Sem que precisamos Estar desmatando Trabalhando Em áreas degradadas Com a correção Gostaria que falasse Um pouco Destes incentivos Com certeza As tecnologias Hoje estão aí Disponíveis Pela pesquisa Pela Embrapa Pelos outros parceiros A iniciativa privada E hoje A aptidão De estado de Rondônia É produzir alimentos E o mundo Clama por alimentos Até 2050 Nós vamos O mundo vai ter que Dobrar a produção De alimentos Então Rondônia Tem a sua Particularidade A sua participação Nesse mercado E isso que a gente traz A Rondônia Roural Show Ela vem Trazendo Nos últimos anos Nós estamos indo Para a 6ª edição Essa tecnologia O que tem de mais moderno De equipamentos Disponíveis De insumos Palestra orientativa Para os produtores A maior indústria De Rondônia Hoje está no campo Da porteira dentro A maior gerador De emprego Geração de renda Para os municípios Para o estado E para o Brasil E depois vem A industrialização Desses produtos Os frigoríficos Os laticínios As esmagadoras de óleo De soja Então é um É um complemento É uma cadeia Produtiva gigantesca Que isso tudo Começa Lá na propriedade Rural Lá na porteira dentro E é isso Que nós Com esses eventos Vivemos trazendo Capacitação Gestão Da porteira dentro E acesso a crédito Para que os produtores Possam ter Adquirir Esses equipamentos E tecnologia Para ele utilizar Na sua propriedade Rural E é certo Que o estado De Rondônia É muito rico Na sua produção Agrícola Como também Na pecuária O gado de corte O gado leiteiro E como o secretário Estava mencionando Eu me lembrei o seguinte Hoje o estado De Rondônia Especialmente A região do Cone Sul Quanto até A própria região Do Valo do Guaporé Vem crescendo muito A questão Da lavoura Do soja Perfeitamente Hoje nós estamos Passando a barreira De 300 mil hectares De soja No estado Isso corresponde A apenas 5% Do potencial Das áreas Que nós temos disponível Para a produção De grãos Nós elevamos O índice de produtividade Da pecuária de corte Nós saltamos Do sétimo rebanho nacional Para o sexto rebanho Nacional Do Brasil Nós somos O segundo maior produtor De café Conilon Robusta Do Brasil Nós somos O maior produtor De leite Da região norte Mais de 2,6 milhões De litros Ano Dia Desculpa No estado Então nós estamos Avançando Em todas as cadeias Produtivas A piscultura Nós somos O maior produtor De peixe nativo Em cativeiro É o estado de Rondônia A nível nacional Então nós temos Um leque muito grande De produção E nós temos Um diferencial Dos outros estados Do estado do Mato Grosso Que 85% Das nossas propriedades No estado É abaixo de 100 hectares Predominante Da agricultura familiar Isso nos proporciona A ter uma maior Mão de obra No campo Disponível E isso que nós estamos Trazendo A diversificação De produção Nós não precisamos Mais de quantidade De área Nós precisamos De qualidade Nós não precisamos Mais desmatar Uma hectare De mata nativa E assim mesmo Nós podemos Dobrar Triplicar A produção Em todas as cadeias Produtivas Desde que Tenhamos uma assistência Técnica de qualidade É o que a nossa Emater vem fazendo A iniciativa privada Também Acesso a crédito Acesso às novas Tecnologias Disponibilidade Dessas tecnologias Pela Embrapa E o produtor Recebendo as capacitações Necessárias E ele aplicando Isso no campo Com tudo isso Nós vamos saltar Cada vez mais A produtividade Das cadeias Produtivas de Rondônia Tornando cada vez mais Um grande produtor De alimentos De qualidade Para Rondônia Para o Brasil E para o mundo Inclusive Na conversa Do secretário Importante lembrar Que neste evento Que acontece aqui Em Rorim de Moura Já vai ser dada Também a abertura Da campanha de vacinação Contra a febre afetosa A 42ª Campanha de vacinação Inicia agora Dia 15 Quero reforçar O convite A todos O nosso pecuarista E já parabenizar Eles pelo grande Trabalho que eles Vêm fazendo Em parceria Com a nossa agência Idarom Parabenizar Os nossos técnicos Do Idarom Também Pelo grande trabalho Que vem sendo feito Nos últimos anos Garantindo sim Certificado internacional Para Rondônia Livre de febre afetosa Com vacinação Há um projeto Do governo federal Já em andamento Para que até 2018 O estado de Rondônia Juntamente com o Acre Já receba O certificado internacional Livre de febre afetosa Sem vacinação E isto é um projeto Do governo federal Que até 2023 O governo federal Quer estabelecer A nível de Brasil O Brasil Recebendo um certificado Internacional Da OIE Livre de febre afetosa Sem vacinação Então é um projeto Audacioso E se iniciou Vai se iniciar em 2018 Pelo Rondônia E pelo Acre Pelo grande trabalho Que a nossa agência Idarom Vem fazendo Nos últimos anos No controle Juntamente Em parceria com a EMATER E todos os segmentos Produtivos do estado Voltando agora Na questão da cultura cafeira Abriu nesta segunda-feira Oficialmente A colheita do café Sabemos que o estado de Rondônia Hoje é o quinto maior Produtor do país Como é que a Secretaria De Estado da Agricultura Tem dado este incentivo Para fomentar ainda mais Este cultivo Em 2013 O governador Confúcio Moura Nos determinou A revitalização Da cadeia produtiva No estado de Rondônia Onde a EMATER Já vinha fazendo Um grande trabalho Nós potencializamos ela Organizamos toda a cadeia produtiva A Câmara Setorial Do café Buscamos mais parceiros Organizamos todos os viveiros De mudas Que naquela época Nós tínhamos apenas Sete viveiros credenciados Junto ao Ministério da Agricultura Junto ao Idarão Hoje nós contamos Com 54 viveiros credenciados Produzindo em torno De 25 a 30 milhões De muda ano Café de qualidade Com origem De alta produtividade Temos propriedade Já colhendo em torno De 300 sacas De café por alqueires No estado de Rondônia Café tecnificado E de excelente qualidade Nossa EMATER Lançou ano passado O primeiro concurso De qualidade do café E este ano Já foi lançado O segundo Com café O concurso de qualidade Onde que nós Além de incentivar Motivar Capacitar os produtores Para produzir um café De qualidade Para que ele possa Ganhar mercado Agregar valor Diferenciado pela qualidade Do seu produto Olha, para você Que está chegando em casa Agora acompanhando O Balanço Geral Estamos falando Com o secretário De Estado da Agricultura Evandro Padovani O vice-presidente Da EMATER O Márcio Milani E o diretor técnico Da EMATER José de Arimatega Secretário Agora gostaria Que o senhor falasse Um pouco também A respeito do grande evento Que hoje é referência nacional É o Rondônia Rural Show E o porquê O governador Hoje não está presente Aqui em Rolim de Moura Perfeitamente A Rondônia Rural Show Se iniciou em 2012 Nós estamos indo Para a sexta edição E ela está Entre as 20 maiores feiras Desse segmento A nível de Brasil Nós estamos em oitavo lugar Este ano Com o diferencial Eu acredito Que nós vamos subir Um degrau a mais E ir para a sétima posição A prefeitura municipal De Giparaná O prefeito Gesualdo Pires Fez uma doação De uma área De 50 hectares Uma área específica Definitiva Para a Rondônia Rural Show Ao governo do estado Onde que nós estamos fazendo Todas as edificações Aos investimentos necessários Com a iluminação O acesso da 364 O encascalhamento das vias Dessa área E nós temos 11 hectares De vitrines tecnológicas Onde que já estão estabelecidas Plantadas Pela EMBRAPA Pela EMATER Pela CEPLAC Pelas empresas Que vendem insumos Essa nova área E essas rodadas De negócios Elas vêm fazer O anúncio O pré-lançamento A nível de estado E nós temos Uma outra equipe Do governo do estado Liderada pelo nosso Governador Confúcio Moura Pelo nosso vice-governador Daniel Pereira O superintendente Basílio Da SUDER E a nossa equipe Da SEAGRE Juntamente Estão hoje Em São Paulo No coração financeiro Do Brasil Na Fiesp Realidade do nosso estado A Zaltana Lá de Ariquemes Nosso peixe Nosso tambaqui Nosso pirarucu Peixe genuinamente De Rondônia Da região norte E o nosso café E o nosso café Com o nosso amigo Juninho Lá levando o café Conilon Gourmet De Rondônia Lá para que Todo o empresariado Da capital paulista Tenham conhecimento O que nós produzimos A qualidade do nosso produto Para que a gente possa Abrir novos mercados Para comercialização Da nossa carne Do nosso café Do nosso peixe Da nossa soja Da nossa madeira Do nosso minério E o governador Está fazendo uma palestra Lá Rondônia O estado De oportunidades O vice-presidente Vai continuar a tarde Aqui em Rolim de Moura Acompanhando Este grande evento No centro da cidade E também Para estar sanando As dúvidas De algumas pessoas Que queiram estar Obtendo alguns esclarecimentos Com certeza Nós vamos estar acompanhando Durante todo o dia de hoje Todo o dia de amanhã E aproveitando A oportunidade De convidar Todos os agricultores Que estão nos ouvindo Os familiares Que façam a visita Lá no espaço alternativo Que visitem Que conhecem O que tem de tecnologia Todos os municípios Aqui da região Também convidados A se fazer presente Nesse evento preparatório Da grande Rondônia Rorão Show Um evento está acontecendo Aqui em Rolim de Moura Então é muito importante Que as pessoas Vêm Tirem suas dúvidas Conversem Os empresários Estão lá também Para tirar dúvidas Dos bancos E a Imater Rondônia Está com uma equipe Altamente capacitada Para receber Esses propósitos de crédito Já a elaboração Então Deixar aqui também Um abraço A todos os nossos colegas Da Imater Obrigado a você Almir A todo o espaço Aqui da SIC TV Para a oportunidade De estarmos aí Falando desse importante Evento para o estado de Rondônia Nós que agradecemos O secretário parece Que quer falar mais alguma coisa A vontade De convidar Nossos telespectadores Às 14 horas Nós estaremos ali No espaço Do evento Fazendo uma reunião Com os produtores De suinocultura Tecnificada Do estado de Rondônia Estaremos ali Com produtores Da 429 De São Miguel Do Cone Sul De Vilhena Cerejeira Colorado Da região central Frigorífico de Jiparaná Que trabalha com suínos Produtores de Porto Velho Discutindo a cadeia Da suinocultura Então Você que está nos vendo Nesse momento Que queira participar Que tem interesse Nessa atividade Se faça presente Com a gente E já deixar O convite De 24 a 27 de maio Em Jiparaná A sexta Rondônia Rural Show Está lá disponível Ingresso gratuito Ninguém paga nada Para entrar E vão lá participar Com a gente Das 7h30 da manhã Às 18 horas E até lá Se Deus quiser Certo Obrigado ao secretário Ao vice-presidente Diretor técnico Da EMATF Também vai permanecer Aqui em Rolim de Moura Para estar acompanhando O evento E ajudando o nosso produtor Exatamente Eu queria agradecer Aqui o espaço No programa Balanço Geral Um programa que tem Essa audiência Toda E você está Oportunizando As pessoas Que estão em casa Pessoal que não sabia Do evento Já a partir de agora Vai saber Vai estar participando Tem hoje à tarde Tem amanhã Durante o dia inteiro E essa oportunidade A imprensa sempre dá E através do programa Balanço Geral Aqui no CIC TV Você é o Miqui Que nos oportunizou Oportunizou A sociedade de Rondônia A estar sabendo Desse grande evento Que é Um pré-lançamento Da Rondônia Rural Show Um abraço E muito obrigado Tá certo então Eu que agradeço A presença de todos vocês Uma boa tarde E é claro que estaremos Lá também na parte da tarde E assim vamos Continuando com o Balanço Geral E agradecendo sempre A sua participação Agora vamos para um rápido Intervalo comercial E logo em seguida Reportagens para você É o Balanço Geral E a notícia para você Amigo telespectador E o meu abraço Para toda aquela galera Da linha 176 Da linha 25 ARO 010 Para o meu amigo Fábio Lá do Sueque Obrigado gente Um abraço para vocês Que estão almoçando Neste horário maravilhoso Quanta gente bacana Nos acompanhando Show de bola Olha quem está acompanhando O Balanço Geral É o João Passos De Minas Gerais Está ligadinho no balanço Oh maravilha Olha você vai ver agora Que infelizmente Um motociclista Sofreu um grave acidente De trânsito E teve uma perna Dilacerada Os detalhes Na reportagem De Haroldo Tavares O acidente de trânsito Foi registrado Neste último final de semana Na avenida Curitiba No bairro Jardim das Oliveiras Em Vilhena As informações Dão conta Que o motorista De um veículo de passeio Transitava em alta velocidade Pela avenida Sentido BR 174 Em dado momento Ele teria começado A transitar No meio da pista E bateu violentamente Contra a motocicleta De placa de Vilhena Que era pilotada Por De Jaime Rosa Lopes De 42 anos Após bater contra a moto O veículo atingiu ainda A traseira de um outro carro Que estava estacionado Após bater na traseira do carro O motorista fugiu do local Sem prestar socorro à vítima O motociclista Teve parte da perna Arrancada no acidente E ainda fraturou O braço esquerdo Apresentando estado grave Com intensa hemorragia Ele foi socorrido Às pressas Ao pronto socorro Do hospital regional Através de unidade De resgate Do corpo de bombeiros A vítima passou por cirurgia E está internada Na ortopedia Segundo a equipe médica O quadro clínico é grave E requer cuidados intensivos A polícia militar de trânsito Registrou a ocorrência E fez buscas No intuito de encontrar O motorista Que provocou o acidente Mas até o fechamento Desta edição Ninguém foi preso Complicada a coisa, hein? Poxa vida Cada situação Que infelizmente acontece, não é? Mas vamos continuando Com o balanço E eu tenho um convite Especial para você É lá do centro da cidade Que a nossa parceira Sueli Fala agora Olá, gente Boa tarde Boa tarde a todos de casa É isso aí Três irmãos E a semana da malharia Tudo que for em malha Você compra no menor preço Da cidade Aqui na nova loja Três irmãos É a nova loja Que reinaugurou esses dias E está um sucesso Olha, nós temos Camisetinha para menina A partir de R$ 9,90 Para menina Blusinha em malha A partir de R$ 7,90 Vestidinho para mulherada Também super barato E tenho também Camiseta para os homens Olha aqui Camiseta long Super barato Aquelas camisetas Compridinha para homem A R$ 34,90 Nós temos peças De Gola Polo Para os homens também Olha só Que belíssima camiseta Toda branca Gola Polo Eu tenho ela Várias cores Super barato A R$ 22,90 Preço à vista Isso mesmo A sessão da malha Essa semana está um sucesso Somente R$ 22,90 Preço à vista Eu tenho dela Várias cores Então vem para Três Irmãos Vem aproveitar Semana das malhas Imperdível Três irmãos Aguardando sua visita Muita novidade Em calçadas Em marcas Que antes não vendíamos E agora estamos vendendo Como Elos Individual Do Dalina Certo? Tanto no masculino Quanto no feminino E também tem o Elos Kid Elo para criançada Três irmãos É a loja onde todos Podem comprar Vem para cá Venha conhecer A nova loja É Em novo endereço Ali na Avenida Norte Sul Está Show de bola Um abraço Para Sueli Para toda aquela equipe Nota 10 Olha A polícia militar Prende três homens Suspeitos De terem praticado Um roubo A mão armada Eles roubaram Celulares Das vítimas E aí a polícia Foi acionada E um deles Eles acabaram presos Inclusive este Que você está vendo É o Pablo Estamos mostrando Para você Inclusive eu gosto Até de mostrar A foto deste suspeito Para que você Se porventura Foi vítima Reconhecer E se você reconhece Como foi Um dos que praticou Roubo Você foi vítima Vá à delegacia E denuncie mesmo E a polícia Encontrou com eles O aparelho celular Das vítimas Isto aconteceu Aqui no bairro Cidade Alta Eles estavam De bicicleta Quando viram A viatura Abandonaram As bicicletas E fugiram Mas a polícia Bastante eficiente Acabou prendendo Os suspeitos E tem um menor De idade Envolvido Nesta situação Eita que coisa Não é fácil Mas vamos Continuando Com o balanço Geral E é o seguinte Amigo telespectador Eu sei que a sua correria É grande Não precisa reclamar Chega o final de semana Você está querendo Descansar Não sobra tempo Nem para arrumar O chuveiro Da sua casa Nem o portão Nem a porta Que está emperrando Aquela dobradiça Que não funciona mais A solução É com Construtora Stork Isso mesmo Construtora Stork No bairro Cidade Alta Fazendo a diferença Porque tem uma equipe De profissionais Que faz Troca Renovação E manutenção De fechaduras Disjuntores Lâmpadas Luminárias Pias Torneiras Chuveiros Tomadas Interruptores Descargas De vasos sanitários Tanques Registros Sufões Fogões Ventiladores Está precisando Estão precisando Instalar um varal No quintal Da sua residência Não sobra tempo Entre agora mesmo Em contato Ligando para 3442 4655 Com Construtora Stork Que vai solucionar O seu problema Ainda faz Ainda faz instalação De piso Prateleiras Televisores Máquina de lavar Conexões de gás Montagem e desmontagem De móveis Limpeza de caixas D'águas Citernas Tubulações Construção de paredes Faz muros Calçadas Poda a grama Do seu quintal Uma infinidade De trabalhos Por pessoas Qualificadas E de total Credibilidade No comércio Porque Tem responsabilidade Construtora Stork Esperando Por você E fazendo Um trabalho Diferenciado É eficiência Total Ligue agora Para 3442 4655 Construtora Stork Ajudando a você Organizar A sua residência Show de bola Não é? Mas O balanço Geral Não para E vamos De previsão Do tempo Para os municípios De Rolim de Moura E Santa Luzia Do Oeste Olha Para o restante Desta terça-feira Em Rolim de Moura A previsão É de sol Alternando Com chuva Em forma De pancada Rápida E isolada A temperatura Máxima De 34 graus Já para a quarta-feira A previsão É de sol Alternando Com chuva Em forma De pancada Rápida E isolada A temperatura Mínima De 21 graus E a máxima 33 graus Em Santa Luzia Do Oeste A tarde Desta terça-feira Será de sol Com chuvas Isoladas Em forma De pancada Rápida A temperatura Máxima 33 graus Já para a quarta-feira A previsão É de sol Alternando Com chuva Em forma De pancada Rápida E isolada A temperatura Mínima De 21 graus É a máxima 33 graus Olha e eu vou dar uma verificada agora nas participações Já tem muita gente bacana mandando mensagens E eu tenho que falar o nome desta galera simpática que acompanha o Balanço Geral É bom mesmo, com certeza Olha quem está acompanhando o Balanço Geral É o Jaime Calbe E toda aquela galera bacana lá da Relojoaria Iótica Safira no centro de Rolim de Moura Um abraço, grande empresário Uma pessoa de uma tamanha reputação em nossa cidade Fico muito feliz em saber que você acompanha o Balanço Geral, viu Jaime? Um abraço para você, para toda esta família maravilhosa Quem também está acompanhando o Balanço Geral é o Araceli Do Motofrete E a mãe dele, a dona Leondina Que está completando mais um ano de vida hoje Ô maravilha! Felicidades para a senhora Que Deus esteja sempre presente em sua vida E por este dia tão especial, aniversário, uma data muito marcante, não é? Parabéns mesmo! E vamos que vamos! Olha, você amigo telespectador que se liga no Balanço Geral Curta a nossa página no Facebook É isso mesmo SIC TV Rolim de Moura, tá certo? Você vai curtir a nossa página no Facebook SIC TV Rolim de Moura E aí você vai curtir, vai fazer seus comentários Assistir as nossas reportagens e muito mais Tá certo? Vamos que vamos! E participe do Balanço Mande a sua foto também para você se ver na tela É 984523915 É o nosso número do WhatsApp Participe do Balanço Geral Quero falar o seu nome aqui no Balanço, tá bom? É, eu estou apontando aqui Aí o meu cinegrafista Fala meu nome aí Rodrigo Salomão É, ele que é o Cinegra do Balanço E vamos para o... Eu nem vou falar nada não Vamos para um rápido intervalo Já estaremos de volta Fica conosco É, meu amigo Vai nessa aqui Lavar ele Que se eu for aí Você vai ver aqui, ó Tá vendo? Volta o zoom aí Volta o zoom aí, por favor Por gentileza Se eu for aí Você vai ver o que é bom para a tosse Viu, meu técnico de áudio Abelhudo É Quem está acompanhando o Balanço Geral É o Reinaldo É o grande produtor de batata Do bairro Cidade Alta Mandou uma foto aqui, meu diretor Daqui a pouco vamos mostrar a foto do Reinaldo Que ele está dizendo o seguinte Almir, olha só Colhi uma bacia de batata No quintal da minha casa Vai comer batata doce Até dá um ruim, hein? Aí eu dou valor É Você também, meu técnico de áudio? Ah, você está com uma batata no dedão Eu sei qual é a batata que tu tem no dedão Não vou nem falar Vamos de reportagem Porque é o seguinte Depois de bebedeira Confusão E um carro é incendiado em Pimenta Bueno Lia Alecópolos tem mais detalhes Uma bebedeira quase terminou em tragédia Em uma residência na cidade de Pimenta Bueno Segundo informações Um grupo de amigos ingeria bebida alcoólica Quando houve um desentendimento entre eles E logo começaram as agressões De acordo com testemunhas Durante a briga Um homem ainda não identificado Foi bastante agredido Logo em seguida Ele foi até o seu veículo Pegou uma arma E atirou em direção A seus agressores Depois fugiu a pé Deixando o carro para trás Minutos depois Alguns dos envolvidos Atearam fogo no carro E fugiram A polícia militar foi acionada Mas nenhum dos acusados Foi encontrado Olha aí Quem está acompanhando o Balanço Geral No centro de Rolim de Moura É dona Natália A Natália Um abraço Obrigado pela preferência O Felipe e a mãe Néia E o pai baiano No Cidade Alta Conferindo o Balanço Geral E agora eu convido O Emerson Lopes Para falar com você Porque são oportunidades Que estão prestes A chegar até você Quem sabe você pode Sair aí ó Feliz da vida Vamos lá então Olha minha gente A sua Páscoa Pode ter muito mais emoção E alegria Com o sorteio do Rondoncap Olha além de ajudar A Pai Brasil E as apais aqui de Rondônia Você pode levar para casa Um Toyota Etios Um ano de salário extra Pago à vista Duas motos E 20 giros da sorte Vamos selar Sela aí o seu Rondoncap Adquira o seu certificado E deixe a sorte ó Bater na sua porta Dá uma olhadinha aí Rondoncap O Rondoncap especial da Páscoa Está imperdível No quarto prêmio Tem um Toyota Etios No valor de 50 mil reais É a qualidade Toyota Que pode entrar na sua garagem Nesse domingo E ainda tem mais um ano De salário extra No terceiro prêmio Uma moto no segundo Outra no primeiro E 20 giros da sorte E o Rondoncap Você já sabe É autorizado pela SUSEP Portanto pode acreditar A sua sorte vai chegar A sua sorte chegou Viu só que carrão Olha a sorte é pra todos E pode chegar a qualquer momento Viu Tem muita gente sonhando Tem muita gente realizando Vai lá Sela o seu certificado O seu Rondoncap E pode acreditar A sua sorte vai chegar O Rondoncap é autorizado pela SUSEP Credibilidade e confiança Sem comparação Ó São cinco anos Realizando sonhos E mudando vidas Boa sorte Bom demais Não é não? É só apostar então Acredite Na sua sorte Olha aqui em Rolim de Moura Dupla Arromba e furta Residência na zona rural Mas acaba presa pela PM Os suspeitos foram identificados Como Leandro Gonçalves da Cruz De vinte e nove anos E Alessandro Diniz de trinta e dois E os produtos furtados Foram recuperados Está aí a cara dos marmanjos Que estavam furtando uma residência Alguém observou Que estavam aprontando Ligou para a polícia E acabaram presos Estavam querendo fazer a festa Inclusive Até uma gelada Foi furtada da vítima Está aí Estão agora Presos E assim vamos Continuando com o Balanço Geral E o seu Sebastião Alves Figueiredo Comunica que perdeu uma bolsa preta Com todos os documentos pessoais E se você encontrou Ligue para 984-818506 Ele perdeu ali No centro da cidade Ao bairro Cidade Alta E continuando com o Balanço Vamos de informações Olha só Uma situação que na verdade Acaba acontecendo Em muitas delegacias Do estado de Rondônia Em Jiparaná Força-Tarefa analisa Quase 2.500 inquéritos Parados em delegacia Mais de 2.400 inquéritos Foram analisados durante uma Força-Tarefa Realizada aí por Delegados e escrivães Na última semana Em Jiparaná De acordo com o delegado Derli Gouveia Que inclusive trabalhou aqui Em Rolim de Moura A Força-Tarefa É dividida em 3 partes E na última semana Foi realizada a segunda etapa Por 16 profissionais Para dar uma amenizada aí E diminuir esta grande Quantidade de inquéritos Importante este trabalho Esta união Para que possa estar Diminuindo este grande número Inclusive aqui em Rolim de Moura Tem bastante E praticamente em todas As delegacias do estado De Rondônia É importante esta Força-Tarefa Mas meu amigo telespectador Que se liga no Balanço Geral Continue participando 984523915 É o nosso número do WhatsApp E curta a nossa página No Facebook SIC TV Rolim de Moura Você curte a nossa página Faz os seus comentários Não é? Assiste as nossas reportagens É show de bola É espetacular Continue ligadinho no Balanço Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco Mais reportagens para você Fazendo a dancinha do anão Tem uma nova dança Pra bombar nesse verão Nesse verão Nesse verão É a onda do momento É a nova sensação Quero ver você fazendo A dancinha do anão A dancinha do anão A dancinha do anão É, já estamos de volta Com o Balanço Geral E é sempre gostoso Ouvir uma boa música E você pode participar Do nosso programa 984523915 E mande a sua foto também Para se ver na tela Do Balanço Geral Quem está acompanhando o Balanço É o Edivaldo E Edmara Do Cidade Alta Obrigado pela preferência Quem também está acompanhando Deixa eu ver aqui O David E o pai Marcelo O David Que é um garotão Que acompanha o Balanço Geral Todos os dias Meu vizinho O pai Marcelo Não é? A mãe Zilma Obrigado pela preferência E vamos de reportagem Olha só Você vai ver agora Que infelizmente Um agente penitenciário Foi morto É Cadê o meu diretor? O que é que o meu diretor Está fazendo? O que é que está acontecendo? É o meu diretor Ou é o meu técnico Ou é o meu cinegrafista? É É Ô meu amigo telespectador Eu não vou perguntar O meu diretor não O que foi que o meu diretor Fez comigo agora? Responde para mim Tem lógica uma coisa dessa? Hã? Oxe É Olha aí O que que Ô Diretor, diretor Tu toma jeito diretor Diretor e técnico Tira essa bagaça do ar Tira Diretor, diretor Tu se cuida Tu é grande Mas tu não é dois Diretor Essa música aí Cortou Tira do ar Me obedeça Me obedeça Tira esse negócio daqui Tira isso do ar Rapaz Você está achando Que você é grande Você é dois Mas não é não Ai pai Para Fica na tua Diretor e técnico de áudio Eu sei que vocês estão assim Coligadinhos É carne e unha Mas vocês são grandes Mas não são dois não Um é na altura Grandão O outro quase não cabe aqui Na porta do estúdio Acertou Ah miserável Tão Tão magrinho que é ele Olha a largura Cerca toda a porta Me respeitem Me respeitem Vocês são grandes Mas não são dois não Vocês são grandes Não, eu estou dizendo assim Você é grande Você é grande Mas não é dois Eu sei que vocês são dois Eu sei que vocês O povo deixou doido aqui Pela madrugada Meu Jesus amado Esse povo deixou doido aqui Eu perco até a noção Eu vou ficar quieto Que é melhor Mas depois a gente conversa Aí nos bastidores Tá bom? Vamos de reportagem Olha só Vamos ver agora Que agente penitenciário É executado Com o espeto Cravado no pescoço Isso aconteceu Em Ariquemes Janaína Mota É com você De com um agente penitenciário Que completaria 39 anos No fim do mês Chocou os moradores Da cidade de Ariquemes Ele morreu com um espeto Cravado no pescoço Após uma discussão Que aconteceu nesta residência Segundo a polícia Os dois não estavam sozinhos Mas ainda não se sabe O que motivou o crime O casal se conheceu Em uma casa de shows Aqui no município de Ariquemes Eles dançaram Conversaram por algumas horas Então ela o convidou Para ir até a casa dela Após o show Eles vieram para esta residência E era por volta Das sete e meia da manhã Quando vizinhos Acionaram a polícia Porque ouviram Barulhos de luta corporal Ouviram pedidos De socorro Então ao chegar aqui A polícia encontrou O corpo do rapaz Os vizinhos também contaram Para a polícia De que viram dois homens Saindo desta residência Em uma motocicleta Exames periciais Já realizados pelo médico legista Revelaram também Traumas na região da cabeça Então a probabilidade É de que a vítima Tenha sido por ser forte Ter um porte físico Bastante forte Ela deve ter sido golpeada Primeiramente E ao cair desacordada Teria sido esfaqueada E um dos espetos Ficou ao final Fincado no pescoço Causando uma hemorragia Muito grande Que levou a morte da vítima Nós conversamos com o pai da mulher Que estava com o agente O homem Que não quis se identificar Disse que a filha contou Que eles saíram de uma boate Com mais dois homens Para a casa dela E que a discussão começou Após os rapazes Consumirem torpecentes Na hora que entrou aí Aí o cara falou assim Bora aqui fumar um Fumar um Fumar um Um trem Chegar um pó aqui Chamou o agente Lá pra dentro Na hora que chegou lá pra dentro Aí um Foi lá dentro E pegou uma faca velha de mesa lá E aí foi Na hora O outro Perturou ele aqui E o outro já foi com a faca Aí a filha falou assim Você nunca mais vai bater De vagabundo O delegado não descarta Que o motivo do crime Seria por causa Da jovem de 19 anos Após o crime Ela e os outros rapazes Que estavam na residência Fugiram sem prestar socorro Ao agente E existe uma equipe De datiloscopistas Que está fazendo a coleta digital Porque como ele foi pra esse local E nós acreditamos Que não estava sozinho Essa pessoa Que até o matou Ou que testemunhou a sua morte Pode ter sido transportada por ele Então as digitais No veículo Podem esclarecer também Quem foi que ele levou pra lá A jovem E os dois rapazes Não se apresentaram A polícia Modesto Moreira De Oliveira De 38 anos Já estava morto Antes mesmo Do socorro chegar Durante a autópsia Uma faca Foi encontrada Na barriga da vítima Presumimos Que de fato Após o crime Ela se evadiu do local Não ainda Não podemos ainda afirmar Se ela teve participação Direta ou indireta Na morte Mas ela sabe O que aconteceu E aí é importante Já destacar Que isso fique claro Já inclusive Pautou do fato Que vai ver Essas entrevistas aqui E nós conseguimos Coletar digital Em uma das armas Utilizadas Então em breve Nós vamos ter A identificação Dessa pessoa É a região de Arquemes Exames laboratoriais Exames laboratoriais Raio-X Tomografia Ultrassonografia E diversas especialidades médicas Como ortopedia Reumatologia Pediatria Clínico geral Fisioterapia Psicologia Nutricionista Vascular Neurologista Psiquiatria Medicina do trabalho E agora Também com oftalmologista Tudo em um só lugar Na avenida 25 de agosto Ao lado da farmácia São Lucas Telefone 3442 6218 É o centro de diagnóstico São Lucas No centro da cidade Uma equipe muito especializada E realmente um ambiente agradável Show de bola mesmo E vamos dando sequência Deixando você bem informado Que coisa é esta hein gente Infelizmente Uma rondoniense É assassinada no Rio de Janeiro Pelo próprio companheiro Quanta violência Um homem assassinou a mulher E cometeu suicídio Logo em seguida Isto aconteceu ontem Na zona oeste do Rio de Janeiro Depois de espancar a mulher Vanessa Olejaz De 26 anos Luiz Henrique Gomes Se enforcou Que coisa é esta né Os dois estavam juntos Há cerca de um ano e seis meses Vanessa era muito conhecida Em Pimenta Bueno Onde morou por vários anos E era chamada Pelo apelido de Vanessinha E Luiz Henrique De São Paulo Os dois Se conheceram no Rio E começaram o romance Segundo amigos das vítimas O casal trabalhava Em uma mesma churrascaria Na Barra da Tijuca Também em zona oeste Do município E um amigo do casal Que pediu para não ser identificado Diz que Luiz Era ciumento Mas não imaginava Que fosse tanto ciúme A ponto de chegar A tirar a vida Da companheira Que situação Quanta violência Não é gente Poxa vida Muito difícil isto Não é Mas Deixa eu dar uma verificada Aqui nas participações Muita gente bacana Nos acompanhando Deixa eu ver Quem mais está participando Do balanço Conferindo todos os dias A Sula Do bairro Bom Jardim Acompanhando o balanço A Sida B O meu abraço Obrigado pela preferência O Edson Do Cidade Alta E a mãe Dona Jovelina Do Santos Eita Quanta gente legal Nos acompanhando Olha Vamos Ah diretor É verdade O diretor está lembrando aqui Eu vou mostrar as batatas Do meu telespectador O Reinaldo Do Cidade Alta O maior produtor De batata Do estado de Rondônia Olha a quantidade Não encheu nem a bacia Mas já dá um cozido E muito bom Grande Reinaldo Batata bonita Grande Olha aqui ele está segurando Que batata bonita Não é Isso é uma delícia Batata doce cozida É show de bola E ele ainda diz o seguinte A mim só passa fome Quem não tem coragem de plantar Ah menino Está aí Trabalhador ele Não é Colhendo muita batata Na verdade Com essa quantidade toda Vai realmente Suprir o estado de Rondônia Show de bola Vamos que vamos É o balanço E a notícia Para você amigo Telespectador Olha Vamos de mais reportagem Você vai ver agora Que quatro homens Foram presos Por tráfico de entorpecente Na praça da capital Dois deles Foragidos da justiça Os detalhes Na reportagem De Simon Hill Renan Alves dos Santos De 27 anos Márcio Jorge dos Santos De 18 anos Eduardo Santos Melo De 31 anos E Murilo Mascarenhas Freitas Também de 31 anos De idade Foram presos Em flagrante Acusados De tráfico De entorpecente Durante uma ação policial Uma guarnição Da força tática Do primeiro batalhão Recebeu a informação De que pessoas Estariam comercializando Drogas Na praça Getúlio Vargas No centro da capital Imediatamente Ela se deslocou Até lá E durante alguns minutos Que ficou Observando a movimentação Viu Algo suspeito Então os militares Desceram E foram até o local Onde realizaram A abordagem Durante a revista Pessoal Em março Eles encontraram Um pacote Do que possivelmente Seria maconha Dentro da carteira dele Os militares Perguntaram Onde ele conseguiu Aquela substância E o rapaz Disse que havia Acabado de comprar De Renan E durante a revista Em Renan Os militares Encontraram 11 pacotes Da mesma substância Além de dinheiro Os outros dois Que também Estavam no local Receberam voz De prisão E foram trazidos Aqui para a central De polícia O dinheiro No valor De 114 reais E 70 centavos E os pequenos Pacotes De entorpecente Foram apreendidos Durante pesquisa Nominal No sistema Do Conselho Nacional De Justiça Os policiais Descobriram Que Eduardo E Murilo Estavam foragidos Da justiça E o mais novo Do grupo Disse ser Recruta Do exército Todos os quatro Foram apresentados Ao delegado E poderão ser Indiciados Pelo crime De tráfico De entorpecentes É, infelizmente Quantas pessoas Que tentam Outras Infelizmente Permanecem No crime É, o tráfico De drogas Não adianta Mulher morre Após carro Explodir Em posto De gasolina Que coisa, hein Uma mulher morreu E outras três Ficaram feridas Durante uma explosão De um carro Em um posto De combustíveis Em São Gonçalo Na região metropolitana Do Rio de Janeiro Na noite de sábado A vítima Era a motorista Do veículo Quando estava sendo Abastecido Com gás GNV E o carro Explodiu E a mulher Ficou irreconhecível Que coisa Perigosíssimo Mas Eu agora Convido O pastor Ronaldo Brito Para Com a prece Milagrosa Olá meus amigos Que o Espírito Santo Te abençoe Mais e mais Sexta agora É feriado E nós estaremos Numa grande Concentração De fé E milagres Com o vale do sal Porque exatamente Nesse dia Foi lembrado O que o Senhor Jesus fez por nós Ele levou Sobre si Todas as nossas Enfermidades Todas as nossas Dores E foi encravado Juntamente Na cruz Então Muitas pessoas Continuam Sofrendo com Problemas Espirituais Com doenças Com dores Mas assim Como esse dia É lembrado O dia que Jesus morreu Por nós Ele vai levar Também Essa dor Que você Carrega Esse problema Que você tem Na sua vida E nessa Sexta-feira Feriado Nós estaremos Numa grande Concentração de fé Logo pela manhã Às nove Às nove horas Da manhã E no momento Que você Tocar no manto E passar Pelo Vale do Sal Todas as dores Que você carrega A angústia A tristeza Vai sair Não importa A sua religião Agora é uma questão De você Decidir Como que você Quer que a sua vida Seja a partir De hoje Não importa Se você é Católico Evangelico Não olha Para o tempo Para a religião Não olha Para a distância Mas olha Para o que Deus vai fazer Na sua vida Pare de sofrer Pare de chorar Porque Deus Vai enxugar Dos seus olhos Todas as lágrimas O que Deus Ele tem poder Para fazer justiça Na sua vida Mas tudo Depende de você Nós vamos Aguardar Nessa grande Concentração Que vai mudar E revolucionar A sua vida Então Sexta-feira Agora Nós aguardamos A todos As nove Da manhã Repito Feriado Sexta-feira Da paixão Estaremos Numa só fé Traga uma peça De roupa De uma família Seu Traga A fotografia Vamos passar Pelo vale do sal E todas as Enfermidades Problema sentimental Que você tem Vivido Vai sair Da sua vida Você pode Ter certeza Avenida 25 de agosto Número 5085 Ao lado Do Shopping Cidadão Em frente A praça Ao lado Também Da Boa Safra Eu convido A todos Para estar Conosco Nesse grande Feriado E determinar A sua vitória Tá bom? Vamos orar? Está aqui comigo Copo com água E eu tenho a certeza Que o Espírito Santo Vai abençoar você Tá bom? Fecha os seus olhos Senhor nosso Deus E nosso Pai Está comigo aqui Esse copo Com água Mas que representa As outras águas Porque uma multidão Acompanha Essa oração Conosco Então quando o teu povo Beber dessa água Que o teu povo Seja liberto E curado E tenham forças Para estar conosco Nessa sexta-feira Em nome de Jesus E os que creem Digam amém Graças a Deus Beba da água E seja curado Em nome de Jesus Graças a Deus Nós vamos ficando Por aqui No nosso programa Na nossa oração E nós aguardamos Vocês nessa sexta-feira Tá bom? Deus abençoe Um forte abraço E até lá É E amanhã Teremos novamente Prece milagrosa E dar uma verificada aqui Muita gente participando Vamos mostrar também Você que participa do Balanço Quer se ver na tela Não é? Deixa eu me ver aqui São muitas as participações Inclusive Achei bem legal aqui Um telespectador Mandou umas fotos aqui Ele que é desenhista E eu quero mostrar pra você Logo em instantes Só salvando aqui as fotos Para que eu possa mostrar pra você Mas eu quero mandar um abraço Para o Gilberto Ele é do Cidade Alta Está acompanhando o Balanço Geral Juntamente com toda a família O seu Sebastião Obrigado pela preferência O Lemão E a Cícera Que é colega de trabalho também Conferindo o Balanço Geral E toda a família Oi Aqui é a Kênia Manda um alô Para o meu pai Gilberto E a mãe Nilda Está registrado Valeu Obrigado Ô meu diretor Vamos mostrar as fotos Dos nossos telespectadores Acompanhando o Balanço Geral Sim Vamos lá então Beleza Deixa eu me ver aqui diretor Quem é que está acompanhando o Balanço Geral Mostrando as fotos Olha Muita gente participando do Balanço E tem um telespectador Que inclusive mandou umas fotos Eu quero compartilhar com você Umas fotos bonitas aqui Ele que é desenhista Almirio Meu nome é Alex Trabalho com desenhos Vamos mostrar ele aí diretor É O desenhista Umas fotos bonitas Legal Quanta criatividade Não é Vamos mostrar então aí O desenhista do Balanço Geral É o desenho Exatamente diretor O desenhista não O desenho dele Estou falando para mostrar Diretor Fica na tua diretor Estou pedindo para mostrar as fotos Do desenho Não o desenhista O diretor abelhudo danado Pelo amor de Deus Haja paciência Viu Eita diretor Como que é diretor É fácil para ele desenhar Eu Ah desgramado Você quer dizer que só pelo meu tamanho Não vai gastar muita tinta Tu é abelhudo hein diretor Brincadeira Eu não vou nem falar nada não Olha o que que o diretor O que Você já desenhou até eu tão rápido assim Então traz aqui para eu ver Olha Ah não Mas diretor Não diretor Para com isso Não vou ter que mostrar aqui Nessa câmera aqui Olha o diretor Estou abusado Tu quer dizer que se o Alex desenhar o Almir Sates Não vai ter muito trabalho Não vai gastar muita tinta Nem ponta de lápis Porque eu sou pequeno Aí desenharam eu ali rapidinho Olha o que que essa cambada fez Aqui olha Mostra aqui Essa câmera aqui Olha Tem cabimento uma coisa dessa Olha aí Tem cabimento uma coisa dessa Vai gastar o que fazer Rapaz Vai trabalhar Tem o que fazer Não Tem cabimento uma coisa Diretor Vai trabalhar rapaz Cuida do seu afazer aí em cima Faz a coisa certa Você quer dizer o que com isso Com uma foto dessa Você quer dizer que eu sou tão magro assim Quer dizer que aqui está só o esqueleto É Você é uma bichona Você Você é uma bichona Ah está se entregando diretor Aí eu sabia já Sabia Não é novidade não Aí a voz dele Não é novidade não Ô diretor Você deixou eu todo perdido aqui Que eu acabei apagando até o nome dos meus telespectadores Fala que eu quero te ouvir Fala É diretor É um abraço para o Osmar É o Osmar Então vai Vai falando aí que você fez apagar tudo E aí não tem como recuperar mais É o Osmar É o Osmar Que está ligado no Balanço Geral No bairro industrial A esposa Defa E o filho Wagner Obrigado pela preferência Tem mais um aí diretor É o Marcos né Ele não falou qual é o bairro Mas está aí Ligado no Balanço Geral Eita que eu vou te falar Esse povo deixou doido viu gente Ainda bem que eu tenho os amigos telespectadores Que estão sempre me apoiando Porque se eu der ideia para essa cabada aqui Eu estou é ferrado Amigo telespectador Obrigado pela preferência Um abraço a todos Amanhã estaremos de volta com mais um Balanço Geral Encontro marcado às 11h30 Valeu gente Tchau tchau Balanço Geral Oferecimento Ondoncar Gerando rendas Realizando sonhos E mudando vidas